Estados Unidos passam por cima da Rússia e China com o novo teste de míssil balístico. O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário INF de 1987 exigia que os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eliminassem e renunciassem permanentemente a todos os seus mísseis balísticos e de cruzeiros lançados do solo, nucleares e convencionais, com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. O Tratado marcou a primeira vez que as superpotências concordaram em reduzir seus acernais nucleares, eliminar toda uma categoria de armas nucleares e empregar extensas inspeções no local para verificação. Como resultado do Tratado INF, os americanos e soviéticos destruíram um total de 2.692 mísseis de curto e médio alcance até o prazo de implementação do Tratado, estipulado em 1º de junho de 1991. Passaram-se 32 anos desse mega tratado que deixava o mundo numa espécie de segurança utópica e os Estados Unidos realizaram seu primeiro teste de voo de um novo míssil balístico de médio alcance terrestre desde o fim do INF anunciado neste ano por Donald Trump, alegando que os russos vinham violando o Tratado há anos. Acredita-se que tudo já estava muito bem planejado, já que as Forças Armadas Americanas a muito observavam o desenvolvimento desses mísseis de médio alcance, que seriam convencionalmente armados sem ogivas nucleares, como uma maneira de combater a China, que vem desenvolvendo a um ritmo muito aquém dos investimentos marítimos russos e americanos. O secretário de Defesa americano, Mark Esper, fez uma declaração após o teste de míssil balístico que trouxe espanto aos inimigos e concorrentes declarados, dizendo que após desenvolverem suficientemente mísseis de alcance intermediário, trabalharão em estreita colaboração com os aliados na Europa, Ásia e outros lugares para possíveis implantações desses mísseis, mas não afirmou quando e em qual lugar. Com os dados coletados e as lições aprendidas com este teste, fomentará a engenharia do projeto ao Departamento de Defesa. O teste se deu com o protótipo do míssil disparado da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, e voou a uma trajetória programada por mais de 482 quilômetros antes de cair no oceano. Com esse teste, é possível que os americanos levem até cinco anos para desenvolver e colocar em campo o novo míssil, um prazo que demonstra que a produção e o desdobramento da arma será aprovada pelo Congresso. Elbridge Cobb, que liderou a equipe que ajudou a desenvolver a estratégia militar do Pentágono para combater a China e a Rússia, disse que o novo míssil será uma adição importante ao arsenal não-nuclear dos Estados Unidos. A nova arma terrestre passa por cima da China e da Rússia, com mais um sistema que poderá violar as defesas aéreas atuais. Além do mais, o projeto do míssil tem tudo para ser econômico, já que as variantes aéreas e marítimas lançadas a partir de aviões e navios são muito caras. Embora as nações asiáticas possam relutar em permitir que os Estados Unidos baseiem os mísseis em seu território, Cobb disse que o pensamento dos aliados mudaria se as forças armadas de Pequim fossem vistas como uma ameaça crescente. Os americanos poderiam implantar suas novas armas convencionais em Guan, mas esse território é muito vulnerável às capacidades chinesas. Desta maneira, a importância que as nações asiáticas possuem neste momento é imensurável, e influência para isso os americanos possuem, para transformar o pensamento dos mais indecisos. Em janeiro deste ano, oficiais do governo Obama e Trump disseram que a Rússia já havia produzido quase 100 de seus mísseis de cruzeiro terrestres 9M729 e implantado alguns na Europa Ocidental. A Rússia negou a alegação e após a saída anunciada por Trump, Moscou também desistiu do acordo e inesperadamente centenas de mísseis vieram à tona. De acordo com o próprio Pentágono, a Rússia está bem à frente dos Estados Unidos no desenvolvimento de mísseis terrestres de alcance intermediário, e foram nesses anos de suposto tratado que os russos não abdicaram mão da fabricação desses armamentos, enquanto os Yankees buscavam se manter a postos e paralelamente projetando, mas não criando, os mísseis intermediários, esperando que o dia do encerramento do tratado viesse à luz do dia. Mísseis terrestres de alcance Mísseis terrestres de alcance M Sentado Obrigado.